Bom dia pessoal, a gente quer fazer um videozinho rápido para a gente explicar uma coisa. Um macete que a gente vê na construção civil e alguns colegas aí da profissão já sabem, mas eu acredito que isso aí vai ajudar alguém. Lembrando sempre que o intuito desse vídeo é sempre ajudar alguém, alguém que está começando ou algum colega que às vezes não teve essa ideia, porque obra a gente está sempre aprendendo. Aqui nós temos a parede. Às vezes a gente vê os colegas, eu mesmo já fiz isso na profissão, quando vai passar o canduíte, vem aqui e vai abrir uma vala. Vai abrindo uma vala, vai abrindo uma vala. O que acontece? Eu vi um pedreiro fazendo isso, gostei da ideia e copiei a ideia. Você quebra só aqui, onde está a junta da massa, somente aqui, porque aqui já tem um buraco. Filma aqui, por favor. Aqui já tem um buraco, está vendo aqui? Aí vamos lá. Aqui nós quebramos aqui, acho que dá para ver, só onde está a junta da massa, está vendo aqui? Eu vou quebrar um aqui para vocês verem aqui. Por exemplo, aqui nós estamos acompanhando esse alinhamento. Então aqui, aqui é o meio do tijolo, esse aqui é um tijolo refratário. Você quebra aqui, quebra aqui, e isso aqui o canduíte já passa. Você não precisa quebrar tudo. Aí vamos lá de novo. Ao fazer isso aqui, você vem com o canduíte e vai embora. Faz só com o dedinho ali. E vai embora. Está vendo lá? Entendeu, pessoal? Então, fica a dica aí. É uma maneira fácil, você não vai quebrar, fazer aquele rombo todo na parede. Então é mais um vídeo que a gente compartilha. Eu espero que esse vídeo possa ajudar alguém. Valeu, pessoal. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti